Olha, um homem foi vítima de tentativa de homicídio no terminal do Dergo. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o subtenente da Polícia Militar, Ivan Bento Alves, que está ao vivo conosco, para saber como que tudo isso aconteceu. Tenente, bom dia. Bom dia, Manoela. Bom dia, pessoal de casa. Como que aconteceu essa ocorrência? Como que a polícia recebeu esse chamado? Manoela, foi um chamado, né? Via 190, uma briga generalizada a princípio, mas as nossas equipes estavam por perto lá, a gente conseguiu chegar no local poucos minutos após o fato, motivação ali, a princípio teria sido um acerto por conta de uso de drogas, essas coisas, mas logo posteriormente a esse fato aí a gente ficou sabendo que esse rapaz que foi vítima da tentativa de homicídio na verdade teria tentado contra a dignidade sexual de uma moça, que é namorada de um desses autores. Então a gente conseguiu, fez o patrulhamento e em alguns minutos a gente conseguiu fazer a prisão desse menor, que foi o que, a apreensão desse menor, que foi o autor das facadas lá, do namorado dessa moça que teria sido vítima dessa tentativa de estupro aí e de mais um amigo deles. Esses dois maiores seguraram a vítima, enquanto o menor desferiu as facadas. Meu Deus. E tudo isso aconteceu ali dentro do terminal, Tenente? Exatamente. Ali na Avenida Iaguera, no terminal do Nerto. Tinha algum segurança? Porque normalmente tem segurança dentro do terminal e normalmente tem também viaturas da polícia no local, né? Na hora em que isso aconteceu, não tinha? Tinha. Dentro do terminal, existe o batalhão de terminal, né? Sim. Mas justamente no dia dos dois jogos, na final da série B aí, mais alguns eventos em Goiânia, e dentro, a segurança particular que existe nos terminais aí, elas não podem intervir nem a ocorrência do lado externo, né? E foi uma situação muito rápida ali, aqueles moradores de, pessoal em situação de rua ali na região do Derno. O Tenente, o senhor disse que virou ali, né, meio que uma briga generalizada também. Algumas pessoas que estavam, provavelmente, no terminal, alguém chegou a se ferir? Não, ficou só nesses envolvidos mesmo. Não, só os envolvidos e esse que foi vítima dessa tentativa de homicídio. E esse que foi vítima da tentativa de homicídio, né? A gente vê ali nas imagens que foi medicado, provavelmente está em alguma unidade de saúde, mas quando for liberado vai ser preso também, porque ele teria, então, cometido uma tentativa de estupro, né? Nesse caso, a princípio, não, Manoela. Esse assédio com essa moça teria sido aí há alguns dias, já quase, mais de uma semana atrás, ela não registrou nada a princípio. A gente até imagina que pode ser que a gente chama de uma história cobertura ou não, mas ela pode procurar depois e registrar esse fato. Nesse caso específico aí, apenas a tentativa de homicídio. No caso, pela motivação da vingança, né? Do namorado dessa moça, com mais uns comparsos ali, tentaram contra a vida desse rapaz aí. Ok, tenente. Obrigada, viu, pela participação, como não houve, então, nessa denúncia dela, não houve flagrante, enfim, já tem dias, então ele não responde por esse crime. Não agora, né, gente? Mas os outros, então, que foram presos e o menor, inclusive, que foi quem desferiu as facadas, apreendido. Obrigada, tenente, pela participação. Bom trabalho para vocês aí ao longo dessa semana. A Polícia Militar está à disposição. Obrigada, parabéns pelo trabalho da Polícia Militar.